Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o programa da Tamiris, chegando mais uma vez para vocês e hoje eu estou no Instituto Doutora Fernanda Urque, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Tamiris. Ai que mulher bonita, né? A mulher linda que vai cuidar de você. Sim, obrigada. Doutora Fernanda, o que levou você a começar a trabalhar e ir em busca de informações a respeito da harmonização e até mesmo, aliás, em tudo que envolve o homem. Porque eu sei, homens, que vocês valorizam muito essa situação, né? Sim, exatamente por isso que eu fui em busca, né? Eu criei uma inovação, criei uma coisa diferente, né? Eu fui em busca, aos poucos, de novidade. Daí fui pesquisando, pesquisando e lendo e lendo e cheguei nos Estados Unidos que lançaram essa técnica, lançaram a técnica de harmonização peniana e veio para o Brasil faz 10 anos, não é um pouco tempo, né? Já faz 10 anos e não era muito divulgado, era pouco divulgado aqui no Brasil. Daí eu comecei a estudar, estudar, fazer e hoje eu desenvolvi a minha própria técnica de harmonização peniana. Agora, de que forma que é feita esta técnica? Os homens têm muito medo de agulhas. Sim, tem. Eu fico pensando como que é tudo isso. Mas quando se diz respeito a aumentar a autoestima, eles perdem o medo rapidinho. É, perdem o medo. O procedimento, ele é totalmente indolor. É feito com anestesia, anestesia local do procedimento, então ele não vai sentir nada. Então é muito tranquilo. Ou o paciente fica sem dor. E assim que você faz toda essa aplicação, o homem vai trabalhar normalmente? Como que fica? Sim, ele trabalha normal. Não precisa ficar em casa? Você não precisa de repouso, né? Você pode fazer o procedimento. É um procedimento estético, não é um procedimento cirúrgico. Sim. É feito no consultório mesmo, na clínica mesmo. Então, realizou o procedimento, já pode viajar, já pode realizar seus trabalhos. Somente algumas coisas que eu falo pra não estar fazendo, né? Relação sexual, durante sete dias, atividades físicas, que não é recomendado durante sete dias. Mas depois já também tá liberado já pra fazer os testes. O procedimento, por ser um procedimento estético, ele vai aumentar até 5 centímetros de comprimento ou 5 centímetros de circunferência. Daquele que precisar. Isso. Eu faço um planejamento, né? Na consulta, é feito uma consulta antes. E é feito um planejamento. Então, feito esse planejamento, vai melhorar, sim, a autoestima. Então, vai melhorar o desempenho sexual. Porque, às vezes, muitas vezes, de um homem estar com problema, de alguma disfunção, alguma coisa, é psicológico. A maioria ou é hormonal ou é psicológico. Se é hormonal, eu faço bastantes perguntas, né? A gente faz uma bateria de exames e vamos ver qual que é a necessidade. E se for estético, né? Se for algum problema, assim, estético, de não se sentir seguro, que a maioria é por isso, o procedimento vai deixar mais seguro. Então, vai aumentar o libido. Consequentemente, aumenta o libido, né? Aumenta a segurança, não fica mais preocupado. Se a mulher tá ali, se preocupando, se tá maior, se ela tá gostando, se não tá. Ele tá seguro, porque tá maior. Então, o homem acaba o psicológico dele trabalhando melhor. É porque muitos homens, eles conversam entre eles, né? A respeito. E é algo tão reservado também do homem, que às vezes ele deixa de ter um relacionamento, porque ele sabe que o pênis dele é pequeno, ou ao contrário também. Então, ele acaba não se relacionando com ninguém. Mas só que agora a solução chegou. Tem muitas situações aí que podem te ajudar e te deixar tranquilo e feliz da vida. É, porque tem muitos pacientes que me fazem muita pergunta, né? Eu tenho muitas perguntas. Qual que é as perguntas que eles mais fazem? Então, uma delas é essa aí, né? Mas, doutora, será que tem aquelas propagandas daquelas bombinhas, daqueles remédios, né? Que você toma e acaba potencializando, né? Pergunta se é isso. Não, não é isso, né? É um procedimento que é um ácido hialurônico que é injetado na região. Olha que bacana. Então, esse ácido hialurônico, ele é totalmente compatível com o organismo. Então, ele não é um produto que o seu organismo não absorva. Então, ele vai absorver. Então, o risco de rejeição é quase nula. Verdade. Então, tem muita segurança no procedimento. É um procedimento praticamente seguro, assim. Que eu não digo 100%, porque a gente não pode dizer porque é corpo humano, né? Mas é um produto totalmente seguro mesmo. Hoje, principalmente os jovens. Eu fiz uma matéria um tempo atrás a respeito do azulzinho. Vamos falar do azulzinho, porque aqui não falamos de marca, né? Que hoje os jovens estão muito em busca já do azulzinho. Então, chega ali com os seus 40 anos, você já não consegue mais fazer amor sem tomar o azulzinho, né? Então, você já sozinho, você sem tomar nada, muitos homens hoje não conseguem ter uma relação. Sim, acontece. São dependentes. São dependentes, mas aí entra o psicológico. Entra o psicológico que você falou. Porque às vezes não está seguro com a região. Exatamente. E acaba tomando, porque ali ele vai permanecer estável, né? Exatamente. No modo estável ali o tempo todo, então ele fica seguro ali. Vai ficar seguro, porque não tem... Ele não vai ficar em modo flácido, modo ereto, modo flácido, modo ereto. E às vezes até o tamanho, né? E a circunferência também vai te dar mais poder, né? Isso que eu falo, que deixa mais power. Ele não precisa do azulzinho, né? E é verdade. Porque se você faz uma harmonização, fica do jeitinho que você quer, isso aqui vai estar a mil. Então, não tem por que estar errado. É que nem uma coisa assim, mulher, ela gosta muito de arrumar o cabelo, maquiagem. Ela tem que estar bem, assim, unha feita. Ela está feia, ela está bonita. Ela está bonita. Ela está bonita, bem arrumada. Estou preparada para qualquer situação. O homem não. Ele pode estar de um chinelo, havaiana, bermuda, uma camiseta, mas se está funcionando ali embaixo, ele está tudo certo. Não, mas é verdade, né? Então, assim, a autoestima melhora muito do homem. Porque o psicológico é tudo de bom. Se o teu psicológico está bem, pode ter certeza que a sua parceira vai estar super feliz com você, vai estar compartilhando com você, né? Dessa inovação aí. Porque para mim, é algo novo, diferenciado e que faz a diferença. Faz e até melhora o relacionamento. Claro que sim. Às vezes o que acontece? Tem muito paciente que vem com a esposa, junto com a esposa. Isso é bom, isso é bom, é importante. Isso, daí eles fazem junto tudo a consulta. Ela apoia ele, porque às vezes ela fala assim, não está precisando. Mas ele fala assim, mas eu quero, então estou te apoiando. Então, assim, melhora o relacionamento, melhora os negócios. Se o homem está seguro com si, até os negócios dele vai para frente. Claro que sim. Tudo anda. Também acho. Vai chegar aquele momento assim, foi bom para você, foi ótimo. Ah, então está tudo bem. É uma coisa que eu sempre falo, ainda é um tabu, né? Que existe falar sobre a harmonização peniana, falar sobre sexo, falar sobre isso aí. E não deve ser um tabu, é algo do seu corpo. Do seu corpo, que é uma coisa que faz bem, né? Para todo mundo. Sim, que é uma necessidade nossa, tanto do homem quanto da mulher. Sim, dos dois. Para deixar nossa pele mais bonita, nossa cabecinha mais tranquila. Sim, precisa. E os homens felizes. E as mulheres também. Porque ele deixa os homens felizes, deixa as mulheres também, né? Com certeza. Automaticamente. Isso é verdade. Você quer deixar algum contato, o teu Instagram? É, pode, eu tenho o site, eu tenho o Instagram, né? Quem quiser também fazer perguntas, eu vou estar disponível para responder todo mundo, todas as perguntas, todas as dúvidas, né? Eu atendo em algumas cidades, não só Foz do Iguaçu. Eu estou atendendo em Campinas, Maringá, Curitiba, né? Então tem algumas cidades que eu estou pedindo, tenho pacientes me pedindo para ser atendido. Então eu estou indo, né? Até agora a agenda de maio, agora está para Campinas, está para Maringá, para Curitiba. Toda semana eu estou indo para um lugar diferente atender. É isso aí. E a agenda, quando ela chega lá, a agenda já está cheia, né? Então já tem gente esperando por ela e para ser feliz, porque você merece. Você merece ser feliz, com certeza. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. Então, em qualquer momento, podemos aí voltar com a doutora Fernanda Uric. Ela é biomédica e está preparada para atender você, homem. Tá bom? E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Um beijo, um abraço para você que está aí me acompanhando. Eu volto com muito mais novidades para vocês, para os homens, para as mulheres, para a família toda. Que é o compromisso do programa da Tamiris com vocês todos os dias, de segunda a sexta. Um beijo grande! Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Música Ótimo prazer estar aqui com você. Doutor, quanto tempo de formado você já tem? Cinco anos. Cinco anos? Caraca, gente, olha só. Um belo menino, né? Doutor, vamos falar um pouquinho então como envelhecer bem. Porque as pessoas às vezes acham que estão fazendo tudo direitinho e acabam não fazendo. Doutor, acho que está se alimentando bem e está se alimentando errado. Porque eu estava acompanhando, eu gosto de acompanhar entrevistas de saúde onde as pessoas falam assim, nossa, eu emagreci 10 quilos em 20 dias. Tirei carboidrato total da minha alimentação, tirei o açúcar, estou na verdura, estou nos legumes, nas frutas ou coisa parecida. Doutor, e daí? É certo ou errado? Ele responde daqui a pouco. Vamos começar o seguinte. Como que é a consulta de um neutrólogo? Então assim, a consulta de um neutrólogo, ela basicamente vai ter ali uma entrevista com o paciente, onde a gente vai pegar todo o histórico de saúde dele, né? Vai fazer uma boa anamnese. E principalmente se pautando ali nas queixas desse paciente e nos objetivos dele também. Porque na nutrologia, além da saúde, a gente vê muitas pessoas que também buscam ali uma melhora, muitas vezes estética, para melhorar autoestima, a parte psicológica, que estão ali, são áreas que estão interconectadas, certo? Então assim, na consulta da nutrológica, daí a gente vai ver como que está o estilo de vida desse paciente, alimentação, se ele está praticando atividade física, como que está o sono, como que está também a parte sexual da vida desse paciente. Todos esses fatores a gente vai ver minuciosamente numa primeira consulta, também exames metabólicos, para ver colesterol, para ver várias glicemia, né? Esses aspectos da saúde no geral do paciente, e assim a gente poder determinar um plano terapêutico para ele. Então a consulta nutrológica, ela é uma consulta que é abrangente no geral, mas ela vai focar muito nessa parte de alimentação, estilo de vida, como que está a parte hormonal também desse paciente, como que esse paciente está em relação ao seu físico e a sua autoimagem também. Então isso é importante para a gente como nutrólogo. É claro que também tem daí queixas que são relacionadas à parte de doenças nutrológicas específicas, né? Mas o que muita gente confunde é a função do nutrólogo e nutricionista, né? O nutricionista acaba sendo um profissional que ele vai prescrever minuciosamente uma dieta para esse paciente, de acordo com a realidade dele, com o objetivo dele também, e com as preferências, obviamente, do paciente para que ele tenha uma boa adesão. Então, o nutrólogo já não faz essa questão da prescrição dietética em si, mas todos esses outros parâmetros que norteiam a alimentação do paciente, medicamentos, suplementação, fitoterápicos e outras orientações gerais, a gente está ali também em conjunto. Então, são áreas que uma não exclui a outra e, na verdade, trabalham em conjunto, né? Verdade. É, agora vocês vão ficar sabendo um pouquinho a diferença do nutrólogo com o nutre. É que o nutrólogo, ele pode, havia receitas. Isso, a gente... O nutricionista não pode. Exato. A receita de medicamentos ali, né? Medicamentos, a parte também de hormônios, se for necessário ali, né? Reposição e tudo mais, isso tudo ficaria para o médico, o médico nutrólogo, né? Ou até mesmo ali outras especialidades, como endocrinologia, né? Mas o nutricionista daí, ele se ateria mais à parte da prescrição dietética do paciente, né? Ótimo. Doutor, quando a gente vai ao nutrólogo, ele pede, lógico, vários exames. Quais são os exames que são indispensáveis para começar um tratamento? Exato. Tá. Então, assim, em relação aos exames, geralmente o que vai nos guiar para a pedida de exames do paciente vai ser muito o que ele contou para a gente nessa consulta, né? Com base na anamnese e no próprio exame físico. Sempre falando a verdade, né? Exatamente. Então, tem exames que a gente vai pedir para um certo perfil de paciente, dependendo do que ele fala para a gente, e tem exames que a gente não vai precisar pedir ali, né? Então, por exemplo, uma mulher ali que está entrando na menopausa e tudo mais, a gente vai ter toda uma questão de vários exames hormonais que vão precisar ser solicitados ali, né? Nesse contexto dela, que às vezes para uma mulher mais jovem que não tem queixas em relação a essa parte, não seria necessário pedir. A gente vê também muitas vezes exames que são pedidos desnecessariamente causarem confusão no paciente, às vezes até mesmo no médico. Então, assim, os exames não vai ter algo específico que a gente tem que sempre pedir, mas é sempre muito baseado na individualidade de cada um. E seria esse, digamos, o principal em relação, assim, a exames de um modo geral. Tem alguns exames que eles acabam sendo pedidos mais vezes, na maioria dos casos, como hemograma, o próprio colesterol total e frações, a glicemia, que são exames de parâmetros metabólicos que em várias ocasiões a gente vai acabar pedindo porque ele tem uma serventia ali para grande parte dos pacientes, né? Mas, por exemplo, um exame de testosterona para um homem jovem que não tem queixo, às vezes acaba sendo desnecessário você pedir, entende? Só se tiver queixa. Exatamente. A queixa e a parte do exame físico seriam os nossos principais norteadores em relação a pedir ou não algum exame. É porque eu acho que na hora da entrevista com o paciente, o médico vai, geralmente, eu acho que vai pedir os exames das queixas dela, em cima de queixas. Exatamente. Esse seria o correto. Muitas vezes não é o que é feito, mas esse seria, digamos assim, a prática mais correta. Concordo com você. O exame de tireoide é pedido para todos os pacientes? Porque, geralmente, ele não se manifesta. Você nem sabe se tem problemas ou não? Ele, geralmente, também não é um exame que precisa ser pedido para todos os pacientes. Por mais que, às vezes, a doença em si, por exemplo, o hipotireoidismo de Hashimoto, que ele é bem prevalente, ele não seja uma doença que, muitas vezes, vai manifestar ali muitos sintomas ou quando manifesta, são sintomas que eles podem se confundir com outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa fica um pouco mais animada, um pouco mais, às vezes, com uma dificuldade um pouco maior de perder peso, às vezes, com um pouco mais de sonolência durante o dia. Como a gente vê que são sintomas que eles podem também ser relacionados a outras coisas, como, por exemplo, menopausa na mulher, ou às vezes, até uma pessoa que está ali com um pouco de depressão pode ter sintomas que se assemelham, realmente, ela fica difícil de ser pensada somente ali sintomas e acaba sendo uma doença que a gente, muito mais por exame, vai conseguir diagnosticar. Mas, assim, tem fases, por exemplo, da vida que a gente vai saber que a pessoa tem uma predisposição maior a vir a desenvolver o hipotireoidismo. Por exemplo, uma mulher a partir dos 40 anos de idade, diferente de, por exemplo, um jovem que não tem nenhuma dessas queixas que poderiam estar relacionadas ao hipotireoidismo, rapaz de 20 anos, tudo ok. Às vezes, não teria uma necessidade ali da gente estar pedindo um TSH, o exame da tireoide. Verdade. Agora, a partir do momento, vamos colocar assim, porque tem vários tipos, né, de problema de tireoide. O tireoide pode causar o que no organismo, mesmo que você não saiba? Eu fiz os exames, eu tive. Eu fiz a pulsão, graças a Deus, foi negativo, né, mas o que pode causar? A tireoide, ela é uma glândula que ela está muito relacionada com vários outros órgãos no nosso corpo, né, e ela é como se ela ditasse o ritmo do nosso metabolismo ali, né, então a gente pode ter uma hiperfunção dessa glândula, ela funcionando a mais do que deveria, ou uma hipofunção, ela funcionando ali um pouco mais lentamente do que ela deveria, né, liberando menos hormônio tireoideano, que seria o mais comum da gente ver, né, o hipotireoidismo, né, o que é mais prevalente, na verdade, na população do que o hipertireoidismo, do que a hiperfunção dessa glândula, mas ela pode ali acarretar diversas coisas no nosso metabolismo. Por exemplo, ela pode sim influenciar discretamente num paciente que está tentando perder peso, ela pode às vezes estar influenciando ali na qualidade da pele, do cabelo, né, o cabelo mais quebradiço, com mais queda, unha também, né, mais quebradiça, pode estar influenciando no ânimo dessa pessoa, na energia dessa pessoa durante o dia, né, ficar com mais sonolência, mais animada, exatamente, menos produtiva no trabalho, por exemplo, né, pode estar até dessa mesma forma afetando ali a parte, então, sexual de uma pessoa que está mais animada, com menos ali energia. Então, assim, todos esses sintomas relacionados a uma hipofunção da glândula da tireoide podem sim afetar a vida da pessoa, a produtividade dessa pessoa e até a forma dela se relacionar, né, com outras pessoas e os objetivos dela, por exemplo, um paciente que está aqui tentando perder peso, então, é algo que se a gente detecta ali, né, uma, em exames, uma hipoatividade dessa glândula, né, a gente precisa repor, né, e basicamente seria isso. Bom, eu vou para o comercial e na volta, então, nós vamos falar como envelhecer bem, que é o que ele gosta mesmo de tratar, né, só de você olhar para ele, né, um rapaz saudável, faz musculação, vamos saber se todas as pessoas podem fazer musculação, qual o exercício correto para você ter qualidade de vida. Muitas pessoas, às vezes eu fico me perguntando, às vezes eu vejo assim, caminhada não resolve nada, é perca de tempo você fazer caminhada. Será que é? Nós vamos perguntar para o doutor Pedro na volta. Volto já. Em nome de cooperativa Cicred, quem coopera, cresce. E a nossa cooperativa é a Vale do Pequinha, descender para a Nação Paulo. Eu volto já com vocês pela TV UP, a TV feita por você. Você sabia que com apenas R$ 100, você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo, você concorre a prêmios de R$ 5 mil por semana, R$ 0,5 mil em outubro e R$ 1 mil em dezembro. Com apenas R$ 100, você vai participar de mais de R$ 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente! Já de volta do nosso comercial, então vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor Pedro Augusto Ripollet. Ripollet, ele é nutrólogo. Doutor, vamos falar então desse assunto. Como envelhecer bem? E daí? Então assim, esse é um assunto bem abrangente, né? Mas quando a gente fala de envelhecer bem, não tem, digamos assim, muito segredo. A nossa saúde, no geral, ela é manutenção. Então tem coisas que a gente tem que fazer essa certa manutenção. Então, muitas vezes o pessoal espera ali começar a aparecer algum problema para daí buscar o médico, para daí começar a tratar um problema já instalado. E uma das principais coisas que a gente pode fazer em relação à nossa saúde, nos dias de hoje, é essa manutenção e a prevenção de doenças futuramente. Prevenção é sempre o melhor. Exatamente. É melhor você ter ali um remédio, um pré-remédio do que o remédio, né? Quando tem algo já instalado. Verdade. E as principais medidas que uma pessoa pode fazer, principalmente na vida jovem, adulta ali, né? Mas é claro que continuar depois fazendo durante a terceira idade ali, estão relacionadas a se manter ativo, né? Atividade física no geral, alimentação saudável, também consultas médicas com regularidade ali para você estar vendo como estão os seus parâmetros de saúde, né? Então todos esses atos que são, de certa forma, preventivos e essa manutenção, eles seriam as principais medidas ali para a gente envelhecer de forma saudável, né? ter uma longevidade boa e estar ali na terceira idade, digamos assim, bem. Exatamente. Agora, exercícios físicos. Qual que você mais recomenda e faixa etária? Então, assim, em relação à prática de atividade física, não existe algo que seja restrito para uma determinada faixa etária. Tem coisas que vão ser restritas em relação a doenças que essa pessoa tem, ou, por exemplo, limitações que essa pessoa vai ter, por exemplo, na parte física dela. Por exemplo, já teve uma lesão na coluna, uma lesão no joelho, e o teu ortopedista ou os médicos ali que te acompanham vão te relatar que, às vezes, alguns determinados tipos de exercícios, eles não são tão recomendados ou você teria que evitar, certo? Mas, de maneira geral, para a maioria das faixas etárias e para todas as pessoas, tanto exercícios resistidos de força quanto exercícios aeróbicos, eles podem ser recomendados e eles estão muito bem recomendados. Os exercícios de força ali que vão estimular a nossa hipertrofia muscular, o aumento da musculatura, eles também têm a capacidade de aumentar a nossa mineralização óssea. Então, isso também é importante ali na terceira idade, porque vai te prevenir de ter osteoporose, vai te prevenir de ter fraturas e quedas que são muito comuns na terceira idade, né? O paciente que, às vezes, tem uma queda e uma fratura por uma queda boba e fica, às vezes, meses internado e, às vezes, até podendo ali se agravar nesse internamento com outras coisas por conta de um paciente estar mais fragilizado. Então, para a gente diminuir essa chance do paciente vir na terceira idade, evoluir com uma sarcopenia, que é uma massa muscular abaixo do que aquilo que ele deveria e também com uma osteopenia ou osteoporose, que é essa massa óssea baixa, a atividade física é o mais importante, principalmente os exercícios resistidos de força nesse caso. E as atividades aeróbicas também se tornam importantes, não daí para a manutenção da massa muscular, mas para a nossa manutenção da saúde cardiovascular, ajudam também a nossa capacidade cardiorrespiratória, pulmonar, né? Então, é muito importante tanto para a saúde cardíaca quanto pulmonar e até para os praticantes de atividade física que gostam da musculação, os aeróbicos, a atividade de caminhada, por exemplo, ele se torna importante por aumentar a nossa produção de mitocôndrias, né? Que a gente chama de biogênese mitocondrial. E um músculo com mais mitocôndrias é um músculo que rende mais no treino, é um músculo que se recupera mais rápido, né? Tanto de uma sessão de treinamento para outra, quanto no seu próprio intervalo de treino ali. Caminhada faz bem? Caminhada faz muito bem. Caminhada é um exercício ótimo, principalmente se tratando de saúde cardiovascular. Então, por mais que você tenha pouco tempo ali, às vezes a pessoa fala que não tem tempo de fazer uma atividade física, mas se você tiver 15 minutinhos no seu dia para fazer uma caminhada, com certeza é melhor que você fazer nada a semana inteira. Por mais que seja, às vezes, só duas ou três vezes na semana que você vai conseguir fazer atividade física. É sempre melhor alguma coisinha do que zero. Do que nada. Hidro. Hidroginástica pode ser ali uma atividade interessante, principalmente para algumas pessoas quando elas tiverem algumas limitações. Ela acaba não sendo uma atividade que vai ajudar ali tanto no ganho de massa muscular ou de manutenção óssea igual exercícios resistidos de força, como a musculação, mas ela tem ali uma boa capacidade de ter um gasto energético, o paciente vai se manter ativo e também vai ali estar estimulando tanto a capacidade pulmonar quanto a atividade do coração. Então, é uma atividade também que ela é interessante, acaba sendo principalmente interessante para pacientes que têm, às vezes, limitações de outros tipos de atividades. Porque varia de pessoa para pessoa, né, doutor? Exatamente. Porque tem pessoas de terceira idade que já passaram por cirurgias delicadas. Exato. Mas não deixar de... Não ficar parado, exatamente. Se movimente. Se movimentar sempre. Como o doutor falou, nem que for 15 minutinhos. E aquelas pessoas que são bem limitadas, até uma volta na quadra, todos os dias, né, andar um pouquinho no seu ritmo, também sempre funciona, né, doutor? Já é alguma coisa. Porque o melhor é que esteja sempre em movimento. Com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta, que isso aí é mais para nutricionista. Uhum. Tá? Certo. Por que que o açúcar e o trigo se tornaram vilões? Que se fala em glúten, lactose, o açúcar. Por que que virou um bicho papão isso? Na internet isso está proliferado? Sim. Então, hoje em dia, também, é... Tem muitos, digamos assim, bichos de sete cabeças ali, que eles acabam se formando principalmente nesse ambiente da internet. E a gente tem que tomar cuidado até com essas informações que a gente acaba vendo ali na internet, né, e sendo espalhadas, muitas vezes, de forma errônea ou até mesmo, digamos assim, aumentada, né. Mas, assim, alimentos que têm um excesso de açúcar e trigo, né, farinha branca, de forma geral, eles são alimentos muito calóricos. E eles acabam facilitando ou favorecendo o ganho de peso por parte do paciente. Porque são alimentos que, além de ter uma densidade calórica, energética alta, que a gente fala, eles são alimentos altamente palatáveis. Então, eles vão nos dar aquela vontade ali de estar ali, né, fazendo, se alimentando, né, desse tipo de alimento. Por exemplo, um panetone, um chocotone, uma pizza, né. São alimentos ali que vão remeter a gente a boas lembranças, né, a memórias. Então, são alimentos que eles vão nos dar ali um certo tipo de conforto. Tem uma alta quantidade de calorias ali. Então, eles acabam sendo alimentos que, se a gente tem ali com recorrência na nossa alimentação, a gente vai tender ali a ganhar peso. Então, assim, é... A gente tem que cuidar, na verdade, a frequência, a quantidade, né, desse tipo de alimento que eles são mais palatáveis e com uma densidade calórica maior que a gente come. É claro que o nutricionista, ele ajuda muito nesse aspecto, porque você tendo ali um cardápio, né, ou acompanhando ali alguém montando a sua dieta, você consegue ali ter momentos de prazer bem programados na sua dieta, onde você não vai comprometer, de certa forma, o seu objetivo, ou tanto estético, quanto a sua saúde no geral. Verdade. Já em relação a, por exemplo, tirando essa parte da farinha branca e tal, em relação a lactose ou a glúten, tem vários mitos que são formados na internet hoje em dia, como se ninguém pudesse comer glúten ou que a lactose fizesse mal. E isso são, na verdade, mitos realmente espalhados na internet, porque tanto a lactose quanto o glúten, eles não são alimentos que vão inflamar ou fazer mal pra pessoa. Tem condições específicas ou doenças específicas onde pessoas não vão poder ali ou vão ter uma limitação a esse tipo de alimento. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose vai ter ali, né, sintomas e vai se sentir mal toda vez que comer alimentos que tenham ali derivados, sejam derivados do leite, né. E já em relação a, por exemplo, o glúten, pessoas que são celíacas, né, que tem a doença ali, realmente não conseguem ali, né, absorver o glúten, elas também vão ter ali uma certa... sintomas, o intestino vai ficar mais inflamado por conta de estar comendo esses alimentos. Mas agora uma pessoa saudável que não tem essa condição... Vai deixar de fazer tudo porque virou moda. Exato, vai cortar o glúten com que sentido na dieta dela. E daí o que às vezes corrobora com, às vezes, espalhar esse tipo de mito é que, ah, uma pessoa que comia extremamente errado e cortou o glúten da dieta, ela acabou emagrecendo, mas às vezes ela não tinha ali uma doença celíaca, né, uma intolerância ao glúten. O que acontece que ela acabou emagrecendo é que muitas vezes esses alimentos que ela comia que tinha glúten, ela comia ali de certa forma mais desregradamente, comia alimentos com uma quantidade maior de caloria de forma mais recorrente e quando ela passa a fazer uma dieta que ela cortou o glúten, na verdade ela está melhorando a alimentação dela no geral. Mas não por ter cortado o glúten em si. Então, assim, se formam esses vieses de informação ali, muitas vezes as pessoas acabam se confundindo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado, o teu conselho para quem está aí acompanhando a gente. Então, assim, gente, o meu conselho para a maioria das pessoas, para todas as pessoas, na verdade, é se exercite, se movimente, não deixe para depois, faça ali o que está ao seu alcance, coma com equilíbrio, se consulte com regularidade, com um profissional de saúde de confiança, com o seu médico, com o seu nutricionista, faça essa manutenção da sua saúde para lá para frente você não precisar estar se tratando em si com vários medicamentos, né, de doenças ali, comorbidades que foram ali se instalando com o tempo devido às suas escolhas ou às suas atitudes. Então, assim, se previna, faça essa manutenção, que com certeza aí você tem tudo para ter uma vida com saúde, longevidade aí e poder aproveitar os momentos com quem você ama e é isso. E está aí. Temos o contato da clínica aqui, doutor. Você quer deixar algum contato? Ou seu Instagram? Seja o que for. Meu Instagram, então, está como Pedro Ripoli, doutor Pedro Ripoli, você acha ali. O contato da clínica aqui, eu não vou saber de cor, mas é o Instituto Respirare aqui em Foz, né, então estou trabalhando nessa clínica e para quem quiser agendar uma consulta aí, será muito bem-vindo, com certeza, para a gente poder estar te ajudando em todos os aspectos da sua saúde, estética, né, e tudo que envolve aí essa área da nutrologia. Verdade. Prevenção é o melhor caminho sempre, né, gente? Vamos cuidar, como disse o doutor anteriormente, não deixar que a doença se estale para depois procurar um profissional. Vamos começar a cuidar logo e envelhecer com qualidade de vida, com certeza. Muito obrigada, doutor, por este momento. Eu devo retornar aí, conversar mais um pouquinho com o doutor a respeito de saúde e como envelhecer bem, que é o caminho. Eu fico por aqui, em nome de TV UP, a TV feita por você. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Quero mandar beijos e abraços para o pessoal todo de Moarama, Guaíra e também Cianorte. Que bom estar com vocês novamente em Cianorte. Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.